Por que perder a esperança de nos tornar a ver? Por que perder a esperança se há tanto querer? Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus Bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver Com nossas mãos entrelaçadas em redor do calor Formemos essa luz um círculo de amor Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus Bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver Pois o Senhor que nos protege e nos vai abençoar Um dia santamente vai de novo nos jantar Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus Bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver Não é mais que um até logo, não é mais que um até logo, não é mais que um bat. Ainda mais que um leve adeus, Enxendo junto ao fogo, Tornaremos a Deus rei, A luz rei.